senhoras e senhores eu tô empolgadaço para trazer essa série de vlogs de viagem para vocês é isso mesmo agora começando a gravar o vlog da viagem para Paraty para estar presente na primeira edição da Paraty vai UTMB evento acho que o mais importante da corrida em trilha aqui em solo nacional nesse ano de 2023 e eu tive o prazer de ser convidado para fazer a cobertura da prova trazer informações então nessa quarta-feira partiu Paraty vamos lá muito bom dia boa tarde boa noite senhoras e senhores tudo bem com vocês eu george vou pão aqui no cascalho.c se você é novo por aqui seja muito bem-vindo se não se inscreveu se inscreva que tem muito conteúdo legal sobre coer em trilha grava bike sports outdoor entre outros assuntos mais e também claro quando rolam essas viagens eu gosto de contar as histórias já fiz vários vídeos assim eu e a Paty a gente já esteve inclusive em Paraty tem vídeo que a gente fala da nossa viagem para Santa Catarina também de férias em 2021 teve também do Vale Europeu também de 2021 e agora tô indo nessa quarta-feira hoje 20 de setembro tô indo para Paraty antes uma escala em São Paulo para trocar de ônibus isso aí eu vou contar para vocês como que funciona vamos lá vão viajar comigo vamos aaaahhh 11 da noite obrigado me trazer aqui aaaaahhhh aaaaahhh a uponna não vai dessa vez espero que na próxima vá e de repente ela vai para trabalhar e aaaaahhh porque não né é o cara que nunca quis correr eu teria que ver ehhh Vamos lá! Obrigada! Vamos lá, eu vou contar essa história pra vocês no decorrer, na sequência. Vamos lá? Tem muita tecnologia essas paradas do QR Code aqui, né? Mas vamos lá, vai e venha de Penha! Vamos! Isso aí senhoras e senhores, cheguei com uma certa antecedência 11 horas da noite, agora 11 e 1 meu embarque é pela aviação Penha às 11h30 da noite com previsão de chegada às 6, 6 e pouquinho da manhã no terminal Tietê em São Paulo valor da passagem 85 reais e 79 centavos mais algumas taxas que eu não lembro bem porque hoje em dia você compra pela internet através daqueles sites agregadores, então tem umas taxinhas saiu em torno de 100 e pouquinho 105 reais, se não me engano já fiz várias vezes essas viagens pra São Paulo de ônibus mas muitas vezes apesar que agora já faz um tempinho que não rola desde 2014 eu não faço uma viagem assim pra São Paulo então é isso aí, são 6 horas de viagem tem uma parada no meio do caminho a expectativa é de dormir bem, dormir legal e tem aquela parada em registro na metade da viagem e se eu acordar na hora eu desço do ônibus e dou uma circulada pra ficar meio esperto e é isso aí beleza? vamo lá mura Muito bem, senhoras e senhores. Vamos encerrar por aqui, amanhã eu volto no próximo, já virou meia-noite, a gente já continua contando a história dessa viagem rumo ao TMB Paraty. Muito obrigado por ter chegado até aqui, espero que vocês continuem acompanhando, principalmente porque vai ter muita coisa para trazer legal de lá, da capital nacional da corrida de montanha, do Ultra Trail, 2023, vamos lá, um forte abraço, até a próxima e tchau.